Música Trazer para o parque Euclides Dourado, aluna de circo Índia Morena, para a gente é muito bom, é muito importante, porque o parque funciona, mas a aluna não é permanente, é uma estrutura que a gente monta durante o festival. E aí a gente dá oportunidade para milhares de pessoas, e eu digo milhares de fato, porque cada sessão a gente comporta mais de mil pessoas, cerca de 1.300 pessoas por sessão. Essa aluna recebe o nome Índia Morena, porque Índia Morena é a grande dama, a grande diva do circo pernambucano. Ela que agora no dia 13 de julho fez 80 anos de vida, então por isso, por toda a sua importância, por todo o seu significado, por toda a sua trajetória, a aluna de circo chama-se Índia Morena, que vai estar presente no festival no próximo dia 30. Eu sempre estou aqui, para o circo todos os anos, quase todos os dias, porque eu venho com a minha filha, ela não quer perder de jeito nenhum, então eu estou sempre por aqui, e adoro. Para as pessoas terem acesso, a gente tem uma sessão sempre às 14 horas, então para a sessão das 14 horas, os ingressos são disponibilizados ao meio-dia. E para a sessão das 16 horas, os ingressos são disponibilizados às 14 horas, sempre com esse fluxo gigante de pessoas, então é importante, quer pegar o ingresso, então tem que chegar cedo, enfrentar a fila, porque o pessoal está aqui consumindo muito o circo, e esse parque está lotado todos os dias. TVU no FIG 2023, uma parceria institucional SESC Pernambuco e Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.